Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui informar que eu consegui recuperar os meus arquivos do meu HD Estou retomando meus trabalhos essa semana Provavelmente semana que vem eu tenho dois vídeos para poder colocar em algumas partes Sobre a questão da demonologia Vai entrar um interessante aí, que as pessoas estão tomando muito minha atenção Acerca de masturbação também O crente, o cristão, pode ou não pode, como é Quem é meu aluno de teologia, justamente sobre isso que estou fazendo Gente, estou abrindo para as dez primeiras pessoas Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato do WhatsApp Uma promoção imperdível para quem quer ser meu aluno de teologia nível graduação, nível bacharel livre, tá? Ok? Bacharel livre Quem quiser ser meu aluno, as aulas iniciaram em maio Não há problema porque as aulas são videoaulas, material didático Então o aluno não pode entrar a qualquer momento Então apenas para as dez primeiras pessoas que entraram aqui no meu WhatsApp Falaram, professor, eu quero saber qual é essa promoção imperdível, tá? Vou passar todos os maiores detalhes Quem não adquirir agora pode esquecer que não conseguirá depois dessa promoção, tá bom? Então vai ser a mesma promoção que eu fiz no início do curso Muitas pessoas queriam, esqueceram, passou o seu tempo e não conseguiram E hoje até o finalzinho da tarde eu vou estar colocando um vídeo Uma pessoa, não vou dizer o nome aqui Ela me enviou um vídeo de uma pessoa aí na internet também Tanto que eu estou até com a Bíblia aberta aqui Eu só vou mostrar do que será tratado hoje Hoje será tratado a respeito deste livro aqui Vamos ver se dá para os senhores visualizarem aí Em hebraico aí, tá certo? Alguém viu aí? Do que será tratado hoje o assunto? Hoje eu vou estar falando sobre o livro de Daniel, tá gente? Para quem não sabe, essa aqui é a Bíblia hebraica Estudo e Gartência que vem do Códice Leningrado B19, tá? Uma pessoa me mandou um vídeo de um camarada O mesmo que ensinou aquela besteira que Mateus tem 29 capítulos, infelizmente E esse mesmo disse que a igreja ocultou os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do livro de Daniel Tudo isso, isso mesmo, que os senhores ouviram E infelizmente, todo mundo sabe que eu não lido com apologia Não sou um apologeta, não sou um teólogo Sou um exegeta, diferente da apologeta, tá? Eu lido com a crítica literária Eu lido com a crítica das fontes, das formas textual Bom, enfim, eu lido com a verdadeira exegeta E eu fui investigar Porque estão surgindo tantas coisas na internet Mas tantas coisas Que eu paro para pensar Meu, o tempo todo que eu estudei nessa vida E continuo estudando De onde as pessoas tiraram essa informação E aí eu vou atrás Vou pesquisar Rapaz, será que esse tempo todo eu não vi isso? Bom, o que eu faço? Ouço E vou investigar a veracidade Ver se há a veracidade da informação E aí os senhores saberão Se existe realmente esses capítulos E onde eles estão Porque assim, senhores Não adianta trazer uma informação nas redes Nesse mundo hoje que nós vivemos E não trazer as fundamentações Não adianta apenas articular palavras E inseri-las Se não houver O que? O fundamento A razão O óbvio Os fundamentos As referências bibliográficas E etc E tal Porque algumas pessoas Estão ensinando algumas coisas E não traz a comprovação daquilo A prova daquilo Então tomem cuidado Nas redes sociais Então está aí Esse vídeo é Respeito Do curso de teologia Quem quer apenas Valor promocional Apenas para as dez primeiras pessoas Que entrarem em contato comigo No meu WhatsApp Que está aqui na descrição Desse vídeo Aqui na parte de baixo Você entra em contato comigo E saberá Dessa promoção Em perdido Apenas para as dez Depois se você quiser o curso Só entrar no meu site Que também está aqui na descrição Aqui Também coloquei um outro valor promocional Lá para quem quiser Parcelar o curso de teologia comigo Tá certo? Então até mais tarde Convido sobre Daniel A igreja ocultou os capítulos 13 ao 18 de Daniel Dope